Vendo uma área de 5.300 metros aproximadamente, fica a 4 quadras da Avenida Brasil, aqui em Passo Fundo. Tem uma área de preservação lá de 1.800 metros. Fica bem próximo ao centro da cidade. O centro daqui fica a 6 quadras, do Tafa de Bourbon e da Prefeitura de Passo Fundo. Ideal para colocar aqui um comércio, uma transportadora, quem sabe, ou fazer prédios aqui para condomínios. Muito bom. O valor da área aqui, 3.500.000. Se alguém estiver interessado, só entrar em contato com isso. Essa é a região aqui. Fica na Petrópolis, em Passo Fundo. Terrenos todos escriturados, tudo em dia. Tem uma despesa de IPTU de aproximadamente 4.000 reais anual. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço a todos. E aí você. E aí você. A CIDADE NO BRASIL